Pelo lado esquerdo pra Silvinho, o Kripa pediu, ele tocou pra Silvinho, pelo lado esquerdo o gol do Cristian, cantou o Anderson, entrou o Silvinho dentro da grande H, pé esquerdo, lá no segundo pau, o partido de primeira do Dufino! Gol! 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 Gol do Tigre, do Tigre, do líder do Tigre, presente pra Anselmo Freitas, presente pra torcida do Tigre, presente pra vizinho fora de casa, a moça RB, a gente tá chegando, a moça RB, a gente tá chegando, comemora, viva, pula, a VP, a Criciúma Esporte Clube, bota lá dentro, fora de casa, 2x0, espetacular, jogando bem, jogando pra vencer, jogando pra convencer, tem cat, eu estou tem catizado, tem cat, eu te amo, Anselmo, eu te amo, fica Selmo, fica tem cat, fica Juliano, vamos pra seguir bem, vamos pra seguir bem, ano que vem, o Criciúma tá vencendo, Fabrício! E eu quero ver o Silvinho jogando de gravata borboleta, como um garçom do restaurante de luxo, que jogada sensacional do Silvinho, Silvinho, essa carequinha aqui é em homenagem a ti, meu filho, que jogada espetacular, do camiseta de número 11 do Criciúma, o cruzamento no segundo pau, e aí apareceu outro carequinha, Dudu Vieira, soltou o pé de primeira, como se fosse numa jogada de futsal, aos bons tempos, Dudu Vieira, segundo gol do Criciúma, sendo revisado pelo VAR, Criciúma 2 e Tuano 0!